Casa Coração Intérprete João Almeida Letra e Música Manuel Grandara e Júnior Almeida Procedência Formiga, Minas Gerais Música 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 Nasci-lhe a longe Um facho de luz Sereno de fresco E sentimento Em meio ao grande vale Do viver Orvalha o vigor Do pensamento O adorno da casa Coração O detalhe, o frescor, O sentimento Decora o teto Brilha o chão E faz da vida Mais do que o momento Música São reveladas As mais lindas Lindas paredes Uma estrutura Uma estrutura De se estarecer As portas e janelas Se embalando Irão se abrir A quem vier prover O adorno da casa O adorno da casa Coração Decora a sala de sonhos e afeição Serve olhares após a sobremesa E faz da vida E faz da vida Mais do que beleza Um palácio Um palácio Ou um templo O que importa É rever a estrutura Do amor Perfeito A casa Coração Em seu momento De ser protagonista Do meu peito Fazer o mais Fazer o mais disperso Todo mais Atento Um pulsante Aroma Aconchegado O corpo Encaixe Mais preciso O abrigo Em um corpo Reluzente Decora a sala Desconta O sorriso Perfuma a mente A casa Guarda o detalhe O coração Guarda a vida A vida Guarda a casa Gentileza E acolhida A casa Guarda a ternura E o coração Deixa entrar Serve o amor Em abraços Em um brilho De olhar Um palácio Ou um templo O que importa É rever a estrutura Do amor Um palácio Um palácio Ou um templo O que importa É rever a estrutura Do amor Perfeito A casa Coração Em seu momento De ser protagonista Do meu